A gente, o ponto que eu estou vendo é o que é, o que eu estou vendo agora, o que eu não me faço, é uma cálcula morte para o chato, mas enquanto isso acontece, a idade é o que eu estava vendo no leste, a idade é essa situação que eu estou aqui agora, eu, a gente, o que eu estava vendo oh, era ele mais claro, então mas como ele estava de 70 anos, já estava de humor, quando eu era filho de 70 anos, eu era filho de 70 anos, eu não tinha certeza, não tinha certeza, era uma criança que eu estava vendo, eu estava A gente está acompanhando, a gente está acompanhando e não estamos só com o nosso companheiro. O livro, o Matório, o livro.